O encapeamento da 201 que liga a Santa Cruz das Palmeiras a Piracinunga. Até agora não foi feita a licitação. O senhor sabe informar como que está? Vou verificando, peraí. 201 que liga a Santa Cruz das Palmeiras passando por Cachoeira de Emas até Piracinunga. Santa Cruz. Tem uma obra grande aqui em Piracinunga. Eu vou dar uma verificada. Eu vou marcar aqui. O que nós temos contratado já em obra é de Santa Cruz das Palmeiras, Tambaú, Santa Rosa do Viterbo. Depois previsto também Santa Rosa do Viterbo, São Simão até a rodovia Anianguera. Isso está tudo em obra. Depois nós temos aqui da Washington Luiz, Anianguera até Ademar de Barros. De Aguaí, Piracinunga, Analandia. Toda ela começa agora em 90 dias essa obra. A SP-201 eu vou verificar. E tem uma obra grande aqui também em Piracinunga. Muito obrigado. Obrigado.